Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo aqui irei falar especificamente só sobre a central multimídia do Fox 1.6 X-Train Pois é, então quem viu aí o outro vídeo que eu fiz falando sobre a avaliação completa sobre este veículo Eu falei que iria fazer de fato um vídeo dedicado apenas para a central multimídia E aqui estou galera, tá bom? Então se liga aí que logo após a mente vocês saberão todos os detalhes sobre esta central multimídia Pois é galera, então a Volks resolveu adicionar aqui uma central multimídia realmente bem competente E bem interessante para este veículo, né? Tendo em vista que os seus concorrentes, tais como o Sandero, também o Fiat Argo Já possuem de fato uma central multimídia bem bacana para os seus modelos, né? Então a Volks também não poderia ficar atrás e deixar apenas um somzinho Bluetooth com rádio FM, não, né? Então eles realmente adicionaram aqui uma nova central multimídia para este veículo Que na minha opinião realmente ficou bem interessante Então vamos conhecer agora todos os detalhes sobre esta central multimídia Bem pessoal, então aqui estamos com a central multimídia do Fox 1.6 X-Train Nós temos aqui pessoal, primeiramente a central multimídia que traz a tecnologia Composition Touch Que é uma tela de 6,5 polegadas, sensível ao toque Como vocês podem ver, realmente eu consigo mexer na central multimídia com bastante facilidade Aqui eu consigo mudar entre rádio FM e rádio AM Vamos voltar aqui, setup Aqui na parte de setup, colocar em mídia Em mídia ele vem aqui com entrada USB, porém você vai ter que optar, mano Ou você vai escolher utilizar o seu smartphone Ou você vai ouvir as suas músicas através de um pendrive, ok? Então pessoal, ele não traz aqui espelhamento via Android Auto Apple CarPlay sem fio Então infelizmente você vai ter que estar utilizando este cabinho E o seu smartphone certamente vai ter que estar basicamente aqui, galera, assim, dessa forma, tá bom? Aí se você quiser utilizar uma garrafa aqui no console central, você vai ter que optar em utilizar nas portas ao invés daqui Porque não vai dar por conta do seu smartphone Aqui nós temos aqui uma tomada 12V, né? Para você poder ir carregando o seu smartphone Mas aqui, galera, na central multimídia eu diria para vocês que realmente é bem bacana Aqui você consegue também ouvir as suas músicas via Bluetooth Caso você não queira utilizar o cabinho, né? E também existe a possibilidade de você utilizar um cartão SD Ou seja, aquele cartãozão grande Você conecta aqui com suas músicas, enfim E você vai conseguir ouvi-las com bastante tranquilidade Mas vamos lá, pessoal O que de fato eu quero mostrar para vocês é a questão do espelhamento, né? Do emparelhamento aqui com o meu dispositivo Vou conectá-lo aqui Vou digitar aqui assim, galera Sensacional Coloquei aqui Aí, ó, vocês estão vendo aí no passo a passo como faz, tá bom? Estabelecer Tá dizendo ali, ó, iPhone de Leo Aí aqui no smartphone eu venho E permito, beleza? Como vocês podem ver, dispositivo já conectado E aí você consegue controlar, por exemplo, a questão do volume Aqui, ó, no volante, tá bom? Que realmente é bem bacana e bem intuitivo Você consegue mudar a faixa, colocar multi Ó Show de bola, hein, galera? Mas vamos lá Vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes sobre esta central multimídia Como vocês podem ver, nós temos aqui a lista de telefone O Maps, né? Ó Muito bacana O tamanho dela eu diria para vocês que é relativamente pequeno, né? Para os padrões atuais Mas é bem completinha, galera Aqui, vocês vão ver aqui, ó Logo mais Navegando Uma centralzinha bem rápida Bem intuitiva Aqui na parte do YouTube News Que você consegue verificar Que de fato você já está ouvindo E aqui no cantinho, pessoal, esquerdo Vocês vão ver que ele mostra Um atalho de todos os widgets E alguns atalhos onde você realmente já possa definir aqui Casa, trabalho, escola, faculdade, enfim E aí já vai definir automaticamente a rota E vai levar até o seu destino Então aqui nós já conseguimos ver, galera O que de fato já estava tocando Aqui a questão do Maps, tá bom? Vamos voltar aqui Na parte de Volkswagen Vocês vão ver que nós temos aqui algumas informações Falando sobre o veículo Voltando aqui E nós temos apenas a questão do WhatsApp No WhatsApp, pessoal, obviamente Ele só vai ler a mensagem, né? Você não vai conseguir responder Assim, digitando Coisa do tipo Até por conta de segurança, tá bom? Então, pessoal Eu diria para vocês que realmente é bem interessante Bem intuitivo Aqui a central multimídia A questão da qualidade sonora Bem significante, tá bom? Muito boa Deixa eu colocar aqui, pessoal Que de fato estava tocando Colocar aqui Que de fato estava tocando Vou dar Aqui um play Pronto Vocês podem ver, ó A questão da equalização Muito boa, por sinal Show de bola, hein, pessoal? Então tá aí, galera Central multimídia Do Fox 1.6 Extreme Pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Caso tenham ficado com alguma dúvida Relacionada a esse produto Eu peço a você que deixe abaixo nos comentários Ah, galera Já esquecendo também É possível você Utilizar aqui um cabinho Auxiliar Pra poder Conectar o seu smartphone Caso não tenha Bluetooth, né? Que é bem raro E não ter nenhum dispositivo assim Então, pessoal Tá aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Peço a você que deixe o seu gostei Se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo com seus amigos Eu vou ficando por aqui, galera Um forte abraço E até os próximos vídeos